Olá, ouvinte, boa tarde. Meio-dia e 45 minutos na Vinha FM. Na Vinha 91.9. Mesa dos Notáveis. Assuntos importantes e atuais. A visão dos especialistas. E a participação do ouvinte por telefone e internet. Mesa dos Notáveis. Somos juntos mais uma vez com Mesa dos Notáveis pela Vinha FM 91.9. Com a produção de Honória Dits e Jéssica Dias. Com a operação de áudio de Jéssica Antônio. A apresentação comigo, Altaí Tavares. O Mesa dos Notáveis. No contato pelo 3928-5208. Também no Facebook. Facebook.com.br Vinha FM. Hoje nós vamos apresentar para você como tema a administração em tempos em que se fala de muita perspectiva de crise. Assunto que reúne aqui no Mesa dos Notáveis especialistas na área da administração. Mesa dos Notáveis. Pela Vinha FM 91.9 e pelo portal vinhafm.com. Mesa dos Notáveis. Um programa Solute certificações digitais. 3999-600. www.salutenet.com.br Vinha AFM Enche dois emitidos agora. Na empresa i Hulk. Ouvinte, os últimos acontecimentos, os últimos fatos têm mostrado uma perspectiva de espécie de arroxo para o ano de 2015, dificuldades previstas no ano passado, assunto que foi inclusive colocado em debate durante a campanha eleitoral. Agora, fatos mostram que o aperto está presente. O aumento da taxa de juros, tivemos alterações nas regras relativas a benefícios sociais dentro do governo federal buscando a economia. Na área da gestão pública, o que mais ouvimos foi redução de máquina, redução de estrutura, assunto colocado em prática pelo governo de Goiás no ano passado. Agora, na prefeitura de Goiânia, também apresentaram uma reforma administrativa. Na área das empresas, todas essas decisões, todas essas possibilidades, todas essas medidas têm um impacto direto e impactam na vida de todas as pessoas e, logicamente, na vida das empresas. E, para falar de vida nas empresas, a gente leva a perspectiva do administrador. Ele tem um papel fundamental nesse processo de gestão da empresa, atua diretamente na busca de soluções para os problemas, busca de propostas, ações, planejamento, que envolve, evidentemente, o sucesso de uma empresa. Por isso que convidamos os nossos especialistas hoje para colocar na agenda a administração em tempos de crise. E a nossa convidada é a Silvana Debrito Arras Dias, é administradora e economista, consultora organizacional, com ênfase em gestão estratégica e professora e coordenadora do curso de administração do IPOG. Professora Silvana, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite e espero poder compartilhar com vocês algumas informações. O ano de 2015 começou com muitas novidades, né? Que impacto aí na vida das empresas, é ou não é? Com certeza. E algumas muito contestadas e daqui a pouco nós vamos tratar mais sobre esse assunto. Recebemos também o Carlos de Macedo, especialista em gestão empresarial e análise financeira, mestre em engenharia com foco em gestão da qualidade, professor do curso de administração e engenharia civil do IPOG. Professor Carlos, boa tarde. Boa tarde e também agradeço aí o convite de vocês. Obrigado pela gentileza em nos acompanhar aqui. Eu ouvi o bate-papo do senhor com o professor Gabriel, que vou apresentar a seguir. O senhor está preparando a palestra para hoje? Sim, hoje à noite. Isso, nós teremos uma palestra às 19h30 na sede do IPOG na T1, cujo assunto tem tudo a ver com o assunto nosso aqui hoje, é como administrar em época de instabilidade financeira. Essa palestra, quem está convidado para ela? Todas as pessoas que têm interesse na área, pessoas recém saídas aí do ensino médio, que estão procurando aí uma oportunidade de aperfeiçoamento ou de ingresso no mercado. Todas essas pessoas têm, com certeza, interesse no assunto que nós vamos discutir. De fato. Então, o senhor saiu da preparação para o programa, então, está quente. Perfeito. Esperamos que sim. De fato. Gabriel Rodrigues de Moraes é administrador, coach, especialista em liderança e gestão organizacional e professor do IPOG da Universidade Federal de Goiás na área. Professor Gabriel, boa tarde. Boa tarde. Também aqui eu quero ressaltar, obrigado pelo convite e pela oportunidade em compartilharmos informações em relação a um assunto muito importante na atualidade, gestão de crise financeira. Obrigado pelo convite. Obrigado por nos atender também. E vamos partir do nosso diálogo, então, dessas, digamos, perspectivas colocadas para a administração. Qual é o desafio da administração e dos administradores nesse momento colocado como de mudanças, de ajustes, de previsões de dificuldades? Professor Carlos. Bom, nós estamos vivendo uma época agora que é um reflexo daquilo que vem acontecendo no Brasil e no mundo por alguns anos. O grande segredo era ter feito a tarefa correta anteriormente. Uma crise, ela sempre sinaliza o seu início, ela não acontece da noite para o dia. Se nós tivéssemos sido, e isso em todas as esferas, um pouco, trabalhado um pouco mais com as previsões e com os sinais de mercado, nós poderíamos estar numa situação um pouco diferente da que a gente está hoje. Mas eu, como otimista que sou, de carteirinha, eu acho que nunca é tarde para que as medidas sejam tomadas. Num mundo em que você vive com insegurança e com um grau de imprevisibilidade muito alto, se você não trabalha com planejamento, se você não trabalha com dados e não trabalha com informações muito seguras, a certeza ou a probabilidade de erro, ela cresce muito. E nós estamos vivendo um cenário desse. Hoje a gente não pode apostar em nada a longo prazo. As medidas hoje, ou os números, as informações que a gente tem, elas apontam muito para um cenário de prazo muito curto, porque elas podem mudar. Mas não é por isso que nós temos que deixar de exercer o planejamento e ter foco naquilo que a gente faz. Bom, o senhor só diz que é necessário o planejamento e não pode ter tanta certeza do planejamento a longo prazo ou não fica um pouco conflitante? Parece ser conflitante, parece ser um pouco incoerente. Mas o que a gente quer dizer com isso é, às vezes as medidas de longo prazo, elas requerem informações mais sustentáveis ao longo do tempo. Isso não quer dizer que, pelo fato de eu não ter segurança das informações ao longo do tempo, que eu deixe de tomar aquelas atitudes que eu preciso tomar. Então, eu preciso exercer o planejamento mesmo em fase de insegurança. Eu até diria um pouco mais, de forma um pouco mais forte. Eu tenho que planejar mais ainda nessa fase em que a insegurança é muito grande. Entendo. É, de fato. Professor Gabriel, esse momento de crise lança quais preocupações na sua, ou pelo menos esse momento de começo de ano, com estas novas medidas na área administrativa e financeira, lançam quais preocupações? Olha, o mais importante é ressaltar que, conforme falou aqui o professor Carlos, essa preocupação de não realmente saber como é que vai ser o nosso futuro a longo prazo. A maior importância realmente é tentar identificar um pouco mais as esferas mais importantes da administração. Seja ela marketing, seja ela finanças, ou até mesmo a questão de recursos humanos. O mais importante, complementando em relação ao que o colega disse, além de realizar esse planejamento com mais assertividade, é realizar uma boa execução. A execução do que foi planejado é uma forma de aumentar a assertividade em tomar decisões. porque hoje em dia, além dessa questão de imprevisibilidade do que vai acontecer em relação ao nosso 2015, é importante também ressaltar que as organizações privadas também têm muita questão de competitividade. Então, se houver esse planejamento com altamente eficácia e eficiência, buscando a execução de forma correta, com certeza vai ter essa minimizar os impactos negativos que isso possa acontecer. Eu, ao fazer essa referência agora a medidas econômicas, eu observando aqui a apresentação da professora Silvana, a administradora e economista. E fiquei cá ouvindo os senhores e pensando, olha, a administração e a economia são muito próximas. É isso mesmo, professora Silvana? Sim, tem uma vinculação muito próxima. A formação da gente, inclusive, nessa área, é buscando unir o que tem de importante na administração com a economia. São áreas próximas mesmo que se complementam. E nesse momento que a gente vive todo esse risco que nós temos, mais do que nunca a gente precisa unir as duas áreas, a economia e a administração, para que a gente possa pensar em cenários alternativos que possam estar aí envolvidos nesse processo de gestão. E a partir daí, sim, a gente ter uma segurança maior no processo de planejamento, como disse o professor Carlos Macedo. Precisamos planejar, sim, e considerar as questões econômicas e as questões administrativas no processo de gestão. E nesse ambiente, a administração está em alta ou está em crise também? Ah, ela está em alta, mais do que nunca. A profissão do administrador e economista, nesse momento, fundamentais para que as pessoas possam encontrar os caminhos mais adequados. A profissão do administrador é o processo de tomada de decisão. E nesse momento, ele se torna mais difícil para aqueles que não têm conhecimento. Então, vale dizer que o profissional, nesse momento, ele está em alta, sim, e as organizações vão precisar muito do trabalho desse administrador. Uns três ou quatro anos, acompanhou a palestra do Stefan Kanitz, conhecido aí nessa área, né? Publica muitos trabalhos, faz muitas palestras, e dizia a ele que o Brasil formava, se não me engano, a essa época, em torno de 50 mil administradores por ano. Que os Estados Unidos estariam formando 200 mil por ano. E ele dizia nessa palestra, me recordo bem disso, sempre que falo de administração, que o Brasil precisaria formar muito mais administradores para o desenvolvimento do país. Com certeza. Esses números estão ainda atualizados ou não? Atuais. É, na realidade, hoje é mais do que isso, né? Nós temos um contingente muito maior de universidades formando administradores, e a gente sabe que isso ainda não é suficiente. Vale dizer que nós temos, principalmente no Brasil, o nosso maior número de organizações, elas são de micro e pequeno porte. Então, cada organização dessa, precisa ter a figura do administrador ali para promover a melhoria desse ambiente, para promover uma tomada de decisão de forma mais assertiva. Então, nós temos ainda uma carência muito grande de profissionais no mercado. E, principalmente, quando a gente fala de um profissional que teve uma ótima formação, um momento de graduação onde você alia a teoria à prática, que é o nosso trabalho fundamental dentro do IPOG, por exemplo. A perspectiva já apresentada em alguns momentos é de que a nossa formação de administradores por um bom tempo foi na marra, foi dentro das empresas mesmo. O empresário abre a empresa e começa a estudar a administração. É preciso inverter essa perspectiva, não é, professor Carlos? Eu concordo plenamente com você. O que a gente viu durante muitos anos é a formação prática do administrador. E nem sempre essa formação prática vem na dose correta. Porque você aprende muito no sufoco. Você vira um apagador de incêndios. Ou seja, aquele profissional que está ali para resolver o problema. Mas aí o problema já aconteceu. Quando você passa a trabalhar com o conceito do administrador que sai da academia com toda a formação necessária, esse é o profissional que vai pensar e, portanto, planejar. Ele não está lá para resolver o problema depois que acontece. Ele está lá para conduzir a empresa da melhor forma possível, usando todas as técnicas da administração, para que ele seja preventivo e assertivo em relação à gestão da empresa. Então, o foco não é que ele precisa mudar. Ele já está mudando. O mercado hoje, com competitividade, com exigência como a gente tem, aquele administrador que mesmo com 30, 40 anos de experiência à frente de uma empresa, o próprio empresário, ele sente a necessidade de ter pessoas com foco nos conhecimentos específicos. E aí ele parte para o mercado para a contratação desse profissional. Cabe a nós que trabalhamos na área da formação, dar para esse profissional todo o conhecimento necessário para que ele possa exercer e preencher essa lacuna que a maioria das empresas tem tido hoje. Existe alguma obrigatoriedade para as empresas para que elas tenham administradores? Em alguns casos, sim. Quais são? Quando você tem uma pessoa que é o proprietário da organização, o conselho não exige necessariamente que essa pessoa tenha formação. Mas a partir do momento que ela tem uma pessoa exercendo a administração e não como proprietário, ele precisa ter essa formação. Então, a fiscalização, hoje ela não é ainda, é suficiente, os conselhos regionais não conseguem fazer essa fiscalização em todas as organizações em função até do grande número, como a gente já citou aqui, de micro e pequenas empresas. Mas, na realidade, o conselho tem atuado muito nesse sentido e tem buscado orientar as organizações também para que elas contratem pessoas que tenham formação e fazer a exigência naqueles momentos em que eles fiscalizam e identificam a realização da atividade por uma pessoa não habilitada. Mas, a título de informação, quais são as empresas que têm a obrigatoriedade de ter um administrador? A partir do momento que não é o próprio dono que está empreendendo a atividade administrativa, essas pessoas precisam ter a formação desde que ocupando cargos de gerência e diretoria nessas áreas. Podemos dar um exemplo? Por exemplo, imagine que o professor Carlos e o professor Gabriel resolveram ser sócios de uma frutaria. Certo? Certo. Então, eles abrem a frutaria. Isso. Um dos dois vai ser o administrador. Faz de conta que eles não são formados em administração. Então, nesse caso, não é necessário. Nesse caso, não há essa exigência em função de ser esse um empreendedor que está ali tomando a frente do seu próprio negócio. Mas, a partir do momento que essa organização, ela cresce e ele vai buscar os gestores, essas pessoas que ocupam o cargo do administrador, elas precisam ter essa formação e é essa fiscalização que o conselho tem fim. Ou seja, na frutaria, eles não podem contratar para administrar um farmacêutico. Exatamente. E aí, ele teria que botar um administrador. Um administrador. Essa é mais o que diz a legislação. Isso. A senhora disse que há dificuldade dessa fiscalização. As empresas, muitas vezes, não contam. Não vamos questionar aqui também o papel de conselho, né? Porque, imagino que o conselho, se fossemos debater o assunto, é importante que ele estivesse aqui para responder. Exatamente. Mas há uma legislação que trata disso. E as empresas que levam isso a sério, elas ganham mais crédito no mercado, de certa forma? Na realidade, o crédito dela já começa a partir do momento que ela tem uma pessoa que tem a competência técnica para realizar a função. Com certeza, ela terá maior chance de acerto nas tomadas de decisão. Isso já é o maior crédito que ela tem. Isso é o maior ganho que ela tem, né? De estar ali com um profissional que tenha competência. Assim como nas outras áreas, né? Pega outras áreas, vamos pegar aqui próximo a nós, o professor Macedo, aqui na engenharia. Você precisa de pessoas com a qualificação para que o processo flua de forma efetiva. A diferença maior é que, por exemplo, se um prédio cai, há uma responsabilidade ali toda direcionada àquele profissional. E a administração, por ser uma profissão mais nova, né? Que está galgando o seu caminho aí, o seu espaço a cada dia mais, ela não tem ainda, né? De dizer, o prédio caiu porque, tecnicamente, ela não está responsável pela parte técnica desse prédio. E se a gente pegar em cada organização, se eu pegar uma clínica médica, o responsável técnico é o médico, né? Então, o responsável administrativo que seria esse administrador. Mas a gente vê ali um horizonte em que as próprias organizações passam a se preocupar, sim, com esses profissionais. Inclusive, vemos também, né? Podemos observar hoje, vários profissionais, vamos voltar novamente ao exemplo da engenharia, né? Que, tendo a formação de engenheiro, quando percebem a importância da administração e a falta do aposto teórico, partem para quê? Para uma formação. O professor Macedo é um exemplo disso, ele é engenheiro e tem uma especialização na área de administração. A engenharia e a administração também tem proximidade, né? Tem proximidade. No caso dos processos. Isso. Muito organização de processos. Eu sempre digo assim, a administração, aí eu posso falar, porque eu estou falando da minha profissão, né? Não estou falando da profissão de ninguém. Na minha concepção, ela deveria ser uma formação de ensino médio, porque todos nós administramos. O que é o processo de administrar? É planejar, organizar, dirigir e controlar para você alcançar determinado resultado, determinado objetivo. E todos nós fazemos isso na vida. Por isso que todas as organizações precisam, né? Se pode ser uma organização que cuida da saúde, pode ser uma organização que cuida de moradias, pode ser uma organização que cuida da alimentação. Então, seja a organização que for, ela precisa desse administrador. Então, daí a importância da gente ter uma pessoa tecnicamente com informação para que ela possa ter uma segurança maior ao estabelecer ou identificar os cenários que se tem nesse mercado para que possa tomar uma decisão de forma mais assertiva. Muito bem. Professora Silvana, professor Gabriel, quer complementar algum detalhe? Sim, é só reforçar mesmo que essa questão da preocupação hoje em dia com as organizações, se ela busca um profissional totalmente capacitado, ela vai ter, consequentemente, um melhor resultado em relação ao desempenho por ela estabelecido. Porque a administração como um todo também, ela tem a preocupação de gerenciamento. Então, se existe cada vez mais a gestão dos processos como um todo, por exemplo, gestão de pessoas também, ele vai influenciar o quê? Tornar cada vez mais a sua equipe altamente capacitada a desempenhar o que ele deseja, buscando o quê? Aumentar os resultados, buscando com isso, então, em situações de conflito, de crise, o seu diferencial. Por esse motivo que eu vejo também o seguinte, em situações como essa, para a gente, para nós, que somos administradores, é uma oportunidade. Porque se eu consigo, então, cada vez mais sobressair em situações conflituosas como essa, nós temos a visibilidade. Nós passamos a ser enxergados, as organizações passam, então, o quê? A aumentar a sua visibilidade. Ela passa a ser desejada pelas pessoas que estão no mercado. Eu quero atuar naquela organização, porque ela tem, realmente, administradores que têm a preocupação com os processos de forma mais ampla, realmente, o cuidado com tudo. Então, essa que é a nossa responsabilidade mesmo, tornar um conflito resolvido. Porque conflito é ótimo. O conflito em si é excelente. Por quê? Porque você tem troca de informações. Agora, o conflito não gerenciado, aí é uma dificuldade. Porque, desse conflito, eu vou ter perdas de resultados, perda de talentos, e, automaticamente, também, má visibilidade. Vamos voltar a essa questão em instância, sobre gerenciamento de conflitos. E outros temas, também, do mundo da administração. Nosso tema de hoje, ouvinte, você pode participar conosco, pelo 3928-5208, ou você pode enviar a sua mensagem para facebook.com.br. A seguir, no Mesa dos Notáveis, mais perguntas e outros assuntos aqui, para aprofundarmos ainda mais o debate sobre a administração em anunciados tempos de crise. Uh, 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 uh Amém.